Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E neste mês, as ações ganham reforço. É o Maio Laranja. A campanha do governo orienta como identificar os casos e também a denunciar e proteger crianças e adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Enfrentamento a esse tipo de violência. No Brasil, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual de crianças e adolescentes ocorrem dentro da casa da vítima. E apenas 10% dos casos são notificados às autoridades. Durante todo o mês, a campanha Maio Laranja pretende incentivar as denúncias. A gente tem agora o Maio Laranja, mas o nosso sonho é que todos os meses fossem laranja e que todos os dias no Brasil fossem laranja. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Peço a Deus que vocês continuem nessa entoada, que possíveis operações que devem ocorrer cheguem realmente a quem tem que chegar. Uma cartilha online traz orientações sobre como identificar a violência e incentiva que os casos sejam denunciados. O material é também uma forma de levar informações principalmente aos profissionais que atuam com o público infanto-juvenil. E pelo telefone Disque 100 é possível denunciar os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A ligação é gratuita e garante o anonimato. Este mês tem como objetivo mostrar à sociedade que esse é um compromisso coletivo. Devemos cuidar para que a população infanto-juvenil tenha uma vida plena e com a garantia do direito ao desenvolvimento saudável. Vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes. Denuncie. Disque 100. Isso pode mudar. A cartilha que traz orientações sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes está disponível no portal gov.br. Disque 100. Disque 100. Obrigado.